4, 5 da TV Brasileira Ai meus amigos, o Jornal Nacional O Jornal Nacional é um telejornal onde tudo acontece Muito direitinho, tudo direitinho Todos os dias, tudo direitinho Ele chega lá, penteia o cabelo, tudo direitinho Até no último momento Quando Patrícia Poeta Quis participar Do Top 5 O Jornal Nacional começa logo depois de Saramandaia Uma boa noite pra você O Jornal da Globo É verdade, o Jornal da Globo O Jornal da Globo Então começa logo depois de Saramandaia Uma boa noite pra você Boa noite, bom fim de semana Ó, eu só quero dizer uma coisa O Bonner é um chefe bonzinho Você reparou ali? É um chefe bonzinho A Patrícia erra Ele pega, dá uma risadinha E termina o jornal É assim que termina tudo numa boa Quando o chefe é bonzinho Termina no final Daí no final vai pro intervalo Sua filha da... Se você continuar assim Você vai apresentar o encontro com Patrícia Poeta Não é Ele não é malzinho assim não No quarto lugar do Top 5 Uma falha, gente Adivinha Uma falha Olha, mas o que me surpreende Nesta falha É que ela acontece Na TV Gazeta Ah, não Não, não é possível Não, não, não Não, não é possível Não, não é possível Você que acompanha o Gazeta Esportiva Fale com a gente Mande sua mensagem Pelo nosso Twitter Arroba Gazesportiva Pelo meu Arroba Anitta Pachos Pelo do Celso Cardoso Arroba Celso Cardoso E você também pode visitar O nosso canal no Youtube Youtube.com.br A Gazeta Esportiva TV Auro Barra Funda Boa noite Facebook.com.br G Esportiva Falando para teste Aúdio testando Alô testando Alô testando Alô teste Um dois, um dois, dois E teste áudio Um beijo especial Um dois testando Que mandou uma carta E som Estou me ouvindo Parabenizando toda a nossa equipe Maldito 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 Ele parecia Ele parecia Ele parecia o cara do telemarketing Alô teste, alô teste Estou testando Alô Barra Funda Olha, aliás Ela lindinha A Anitta lá Falando Não percebeu Que o cara Estava em cima dela Ele também não percebeu Ele também não Ninguém percebeu O que é o cara O que ele acha Para ficar assim Interrompendo as pessoas Ele acha que ele é o Faustão Ele acha que ele é o Galvão Bueno Acho que é o Marcelo Opa Atenção Vamos fazer o seguinte Nós estamos no número 3 Agora Nós estamos no número 3 Você quase me interrompeu Nós estamos no número 3 Olha, um acidente pirotécnico Isso é muito tipo Pirotécnico O que é um acidente pirotécnico? É de A piroca Não, não, não 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 Pirotécnico é fogo, Marco Ah É quando pega fogo na piroca É isso Olha Estou falando A piroca do piroca Atenção Atenção De tanto friccionar pelo fogo Atenção Atenção Essa história está ficando muito longa Atenção Não é? Acidente pirotécnico É um acidente com fogo Num programa de culinária Onde é Programa de culinária? Que perigo Na Rede Vida Vai lá Vai lá Na Rede Vida E aí pode ser Pode ser o cheirinho Que a pessoa quiser Isso O cheiro Pegou fogo aqui É porque caiu a essência Será que tem perigo? Precisa apagar ou não? Não, a gente Tira aqui, ó Tira aqui Tira da tomada Tira da tomada É, foi esse Legal programar ao vivo, né? Não precisa apagar, não Não, não Não precisa apagar Pum O pessoal da Rede Vida Mostrou aí Que eles têm fé Viu? Tarde Vocês pecadores Eles têm fé Será que tem perigo? Não Nós temos fé Entendeu? Será que eu fiquei imaginando Aquela hora O cara pega E aí, o que que faz? Esse fogo aqui apaga? Não, não Vamos trazer outra Vamos fazer um churrasco Agora aí já muda a receita Essas pessoas Elas têm que ter Esse banco Eu só vou tirar uma dúvida A mulher tentou apagar o fogo Tirando o negócio da tomada Foi isso que eu entendi Foi isso que ela fez Ah, eu vou apagar o fogo Tirando a tomada Ah, acabou, olha só É, quase que ela virou Uma veinha pururuca Agora é o seguinte No segundo lugar Vejam bem A Fazenda Nós temos um programa Muito ousado Chamado A Fazenda Este programa está no ar agora E Gominho O nosso grande Gominho Que estava aqui na Band Comete um ato falho No ar, ao vivo também Brito Júnior O Gominho que falou, cara Não sei, ó Cisela, quem é que você salva? Eu salvo o Paulo Paulo, quem você salva? Salva a Yane E Yane Filé Você está salva E quem é que você salva, hein, Yane? Salvo o Gominho Gominho está salvo E agora a grande decisão Eu salvo O Gominho você salva Entre Bárbara Com Bárbara Tem três, tem três Desculpa Nossa Quem você salva, Gominho? Nada não Desculpa Eita Não me mata não Oh, meu Deus O Brito Júnior entregou a paçoquinha do Brito Júnior Foi isso? É É, tem aquele lance do Gay-Zar Que é um radar Gay-Dar Ele tem o Gay-Dar É, Gay-Dar Então, fique esperto, hein, Brito Júnior Você está dando bandeira aí Não sei nem, né, né, né Eu não vou mais falar na tela Ah, Marquinho, Luque O que você acha, Marquinhos, tá? Eu acho que o Gay-Dar dele está pegando até em Pay-Per-View lá na fazenda Viu, Marquinho? É o seguinte No primeiríssimo lugar do Top 5 Vejam vocês Você pegou ele o primeiro? Peguei uma mosca Uma mosca Nós pegamos agora no primeiríssimo lugar do Top 5 Nós temos um programa No Fala Que Eu Te Escuto O pastor está pronto para resolver todos os problemas da vida de uma pessoa Quando, ao vivo, aparece quem? O capeta Capeta, vai Você concorda com o Jerry Que seria a questão educacional A falta de educação dos pais Na maioria dos casos Dessas crianças que sofrem com obesidade Ou você fica com uma das outras opções? Não, eu acho que é psicológico Porque eu já sofri muita discriminação E cada vez engordava mais E tinha esperança de emagrecer Mas meus amigos nunca ajudavam, sabe? Tipo, eu acho que é psicológico mesmo Então seria, no caso, a emocional, né? Aham, eu acho que é emocional, sim Corta aí, por favor Depois, por gentileza Tem que ver as pessoas que a gente coloca para participar do Facebook No Skype Que tem pessoas que elas não têm nenhuma vergonha na cara Nem na cara, nem na poupança Esquenta não, ô pastor Eu gostei da classe do pastor O pastor ficou todo, né? Ficou gelado Ficou tranquilo Ô pastor, esse moleque eu tenho certeza que estava tomado pelo demônio Tem certeza É o famoso Exu Pula Pirata Olha, olha aí Pula o quê? A menina até sai da frente Ela é safadinha Se você tem sugestões para esse quadro Você manda para o Arroba Top 5 Brasil E 12 Euro E aí